Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião público-ordinada da diretoria. Solicito o secretário que chame o próximo item. Boa tarde a todos, o próximo item é o de número 67. Processo 48.500.0041.02.2015.84. Trata-se da explanação de responsabilidade por atraso no suprimento referente à usina termoelétrica Prosperidade 1. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item há pedido de sustentação oral. Em 6 de outubro de 2017, a Imetame Termoelétrica LTDA, Imetame, solicitou o reconhecimento de escudente responsabilidade pelas razões que levaram a atraso iminente do início de operação comercial e consequentemente do suprimento referente à UTE Prosperidade 1, ocasião na qual encaminhou parte da documentação necessária para a análise do pleito complementada em 28 de novembro de 2017. Em 30 de outubro de 2017, foi designado relator para o processo. Em 22 de novembro de 2017, minha assessoria, a SCG e a equipe da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que acompanha o processo, reuniram-se nas dependências da ANP em Brasília. Em 12 de dezembro de 2017, a Superintendente Concessão e Autorização de Geração, a SCG, realizou consulta à situação das empresas com as obrigações intrasetorais do sistema de controle de adimplências do agente do mercado, gerido pela Superintendente de Administração e Finanças, a SAF. Por meio da nota técnica de número 900, a SCG firmou entendimento quanto ao pedido apresentado pela Inetame e ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Bruno Carlesso dos Reis, que representa a Inetame e termoelétrica. Senhoras e senhores diretores, ótima tarde a todos. O primeiro ponto que eu queria colocar para os senhores aqui é de que a termoelétrica está pronta. A termoelétrica, naquilo que dependia da Inetame para a realização de tudo quanto era necessário, está pronta. Em 15 de dezembro, sexta-feira passada, as obras foram visitadas pelo Sr. Fernando Antônio Gifone Noronha Luz, que é gerente de projetos do Ministério de Minas e Energia. Ele está para emitir um relatório a respeito dessa visita feita lá na unidade da Prosperidade 1, e a conclusão dele não vai ser outra, senão de que a termoelétrica está pronta. Para isso, eu acabei trazendo algumas imagens para que os senhores pudessem constatar também. Powerhouse externo, a parte interna, sala dos inversores e o quadro de distribuição de baixa tensão, centro de controle dos motores, sistema hidráulico, subestação, subestação, linhas de transmissão prontas, aí mais uma imagem das linhas de transmissão, também é chegada no BEI em Camaçaria, no Chesf 4, e a subestação, que é o BEI de conexão, lá na Chesf. Então, senhores, a termoelétrica, no que cabia a Inetame, está pronta e apta para operar em 1º de janeiro de 2018. E aí, dentro das circunstâncias desse processo, para a participação no leilão lá da ANEEL, a gente tem que solicitar uma carta de concessão da ANP, para certificar que nós temos a disponibilidade do combustível. Essa carta nos foi otorgada, e otorgada essa carta e certificada pela ANP, participamos do leilão da ANEEL. Ocorre que, após nos sagrarmos vencedores desse leilão da ANEEL, e aí eu vou abrir aspas para parafrasear a nota técnica 900, proferida pela SCG, a nota técnica, ela menciona que em 16 de novembro de 2015, aproximadamente três meses após a participação da Inetame no certame, a ANP, através do ofício 16-19 de 2015, relatou a possibilidade de unitização das jazidas com o bloco vizinho. O bloco vizinho ao bloco de exploração, que também é de propriedade da Inetame. O parágrafo 17, lá da nota técnica 900, ele traz um quadro resumo, onde o técnico, e aí esse quadro resumo acaba também sendo inserido no voto do ilustre relator, onde são tabuladas ações e datas importantes, que do ponto de vista do relator e também do técnico que o proferiu, o processo de unitização lá na ANP, ele está separado em duas fases, que é uma fase pré-arbitragem e uma fase de arbitragem. E aí eu acabei tabulando, pegando a tabulação que ele colocou, só para mencionar para os senhores aqui. A conclusão da nota técnica e também a conclusão do voto do ilustre relator, é que as partes Inetame e Alvopetro, que é a outra parte que compõe esse processo lá dentro da ANP, estiveram em negociação para unitização até 12 de junho de 2017, quando a Inetame solicitou à ANP que procedesse à arbitragem. Que todas as vezes que é solicitado o complemento de qualquer informação, o prazo de 120 dias disposto na resolução 25 da ANP se interrompe e volta a contar novamente. E que, portanto, nesse ínterim, a ANP teria gastado apenas 35 dias do seu tempo de análise. Que a ANP fez várias reuniões com os interessados, inclusive tendo realizado encontro em que figurou como mediadora na tentativa de chegar ao AIP, que é o acordo de individualização de produção. Que, embora todos os envolvidos tenham sido diligentes, o nível de discordância entre as interessadas é muito grande. E que tanto a Inetame quanto o Alvopetro contribuíram diretamente na delongue em resolver a questão. E que o pedido de arbitragem foi feito à ANP em uma data muito próxima do suprimento da UTE Prosperidade 1. E nesse ponto especificamente eu chamo a atenção dos senhores, porque ele é exatamente o X da questão. O pedido de arbitragem teria sido feito em data muito próxima ao suprimento da UTE Prosperidade 1, qual seja, 12 de junho de 2017. Ocorre que, do nosso ponto de vista, há uma pequena distorção nesses fatos. Por quê? A Inetame, através do ofício 124 de 2016, datado de 28 de dezembro de 2016, ofício esse acostado às folhas 29 do processo ANP, que compõe o processo de excludente aqui da ANEL, ela faz o seguinte requerimento ao seu final. Ao final, requer intervenção para uma mediação que permita um desfecho justo da controvérsia, ponderando os fatos, os argumentos, as evidências apresentadas, e protestando ao final pela produção de provas e pela apresentação de dados, informações, interpretações e argumentos detalhados para a elaboração de laudo técnico da ANP na forma dos artigos 29 seguintes da Resolução 25 de 2013 da ANP. Nesse sentido, o requerimento de arbitragem feito pela Inetame data de 28 de dezembro de 2016 e foi devidamente protocolizado na ANP no dia 30 de dezembro de 2016, seis meses antes do que é mencionado na nota técnica. No dia 4 de janeiro de 2017, cinco dias depois do requerimento feito pela Inetame, a Inetame participou de reunião na ANP, onde informou mais uma vez não haver mais possibilidade de acordo sem mediador. A ANP, nessa reunião, propôs uma reunião com as duas partes para conhecimento e análise do caso conjuntamente. Novamente, e na sequência, as folhas 29 do processo ANP, os seguintes setores da ANP se reuniram, SDP, SEP, SDR, e, como conclusão dessa reunião, no dia 10 de janeiro de 2017, restou deliberado pela ANP marcar reunião com as partes com a presença de representantes do SEP, SCM e SDC para a resolução da questão. Ocorre, senhores, que depois disso e como consequência do requerimento feito pela Inetame, a ANP designou reunião para tratar do tema em abril de 2017, em conjunto com as partes. Ou seja, houve um lapso temporal superior a três meses entre o requerimento feito pela Inetame e a efetiva atitude da ANP. Ainda assim, naquela reunião que, por óbvio, restou inconclusiva, já que as partes não acordavam, representantes da agência, também em abre aspas, encorajaram o diálogo entre as partes. Em resumo, o que foi dito naquela reunião foi olha, vocês têm que sentar e conversar, porque a agência não está apta a mediar nesse momento, a arbitrar nesse momento. Do nosso ponto de vista, então, as consequências são, primeiro, a ANP, ao contrário do que dispõe a nota técnica, não foi diligente. Tanto que, como resultado do requerimento feito pela Inetame, ainda em 2016, apenas designou reunião para tratativas em abril de 2017, que culminou no efetivo início do processo de arbitragem, aí sim, em julho de 2017. Preciosos seis meses se passaram. A Inetame buscou sempre, por seus meios, a resolução para o problema, de forma muito mais antecipada do que faz crer a nota técnica. Basta fazer uma análise um pouco mais detalhada do processo para verificar quantas vezes a Inetame requereu. Existe um dispositivo no artigo 11 da resolução 25 da ANP que possibilita a produção modular, que é uma produção antecipada do gás, dependendo da discricionariedade da ANP. A nota técnica, assim como o voto do ilustre relator, mencionam que a ANP entendeu que a autorização dessa produção modular era contrária às boas práticas da indústria do petróleo, com a qual, data máxima vênia, nós também discordamos. Não havia prejuízo nenhum para ninguém. Também, para mostrar a diligência que a Inetame sempre teve nesse processo, eu peguei o quadro resumo lá da arbitragem, que consta no voto do ilustre relator, e modifiquei um pouquinho, pedindo também as minhas escusas, relator, o item ocorrência ali, apenas para mostrar para os senhores o tamanho da diligência, e por que não dizer pressa, que a Inetame sempre teve com esse processo. No dia 29 de junho de 2017, a ANP solicita a Inetame e Alvopetro documentação para laudo técnico. A Inetame entrega o primeiro pacote de dados em cinco dias, e depois o restante em 18 dias. A Alvopetro em 26 dias, e depois o restante em 63 dias. A ANP solicita a Inetame dados complementares. A Inetame o faz em 13 dias. A ANP solicitou, por fim e por último, pedido de dados complementares, tanto a Inetame quanto a Alvopetro. Nesse ponto aí, relator, a nota técnica diz que não há, nos autos do processo, menção, porque o processo acaba antes desse prazo. Eu fiz questão, então, de trazer que o requerimento da ANP foi feito no dia 11 do 10 de 2017, e o nosso protocolo de dados complementares foi feito no dia 18 do 10, sete dias depois. Trago para os senhores aqui cópia também do protocolo. A Inetame sempre foi dirigente nesse processo. Sempre foi. E, no nosso modo de ver, nós nos enquadramos na teoria da imprevisão, especificamente porque um ato praticado por um agente governamental acabou nos impedindo de ter o combustível necessário para que a planta pudesse partir. Ninguém aqui está dizendo que é a culpa da ANP. E também a teoria da imprevisão não exige que se avalie culpabilidade, e sim que um ato, seja ele legal ou seja ele ilegal, obste o cumprimento de um determinado contrato, e esse ato não era previsto em data anterior à afirmatura desse contrato. Nesse sentido, o que nós estamos requerendo é uma revisão do voto para que seja otorgada a excludente de responsabilidade para a imetame, ou, alternativamente, seja suspenso o contrato por seis meses, prazo este que é o necessário para que a gente possa concluir os gasodutos e colocar a planta em operação. Ok. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, senhores, a minuta do voto que estava disponibilizado em bloco tratava dessa questão do risco de unitização como sendo de alha ordinária, algo relativamente comum em campos de gás. E a gente fazia uma análise da diligência para tentar fazer uma análise sobre exatamente a teoria da imprevisão no âmbito da atuação do poder público, no caso, a ANP. Os dados trazidos pela SCG indicavam que, de fato, não seria possível atribuir a responsabilidade do atraso à ANP, que o rito da ANP estaria em condições normais. O representante da empresa traz alguns documentos novos, então eu não tenho condições de elaborar um juízo na data de hoje. Então eu vou pedir que você, por favor, as informações da apresentação sejam encaminhadas o mais brevemente possível para o meu gabinete na forma de documento para ingressar nos autos do processo. E eu vou sentar novamente com a SCG e a gente vai analisar esses documentos novos a fim de trazer a decisão já no começo de 2016, em janeiro de 2018. Então o processo, presidente, é diretor-geral, está retirado de pauta. Então retirado o processo de pauta, o próximo... O próximo... O próximo...